Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia, vou falar agora com o provedor da Santa Casa, o Sr. José Soares de Mello. Sr. José, qual é o objetivo deste manifesto aqui dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Pinhuí? Nós fazemos parte do movimento que está acontecendo hoje no Brasil todo, pelas santas casas de todas as cidades que tem, e é para chamar a atenção das autoridades pela calamidade financeira que está acontecendo. Acabou essa pandemia, subiu os preços de mais, triplicaram os preços de medicamento, então a Santa Casa não aguenta, a tabela do SUS tem 32 anos, é a mesma. Então a maioria das, foi uma inflação de mais de 500% nesse período, nós não tivemos um reajuste. Então é importante as autoridades ouvirem e agirem, porque não aguenta mais, do jeito que está, não tem condição não. O atendimento da Santa Casa, se não for levado adiante, ele vai colapsar o SUS. Hoje o que está acontecendo no Brasil? Os hospitais filantrópicos estão financiando o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, nos atendimentos do SUS. Nós não somos fonte de recurso, nós precisamos de ser pago pelo serviço que nós estamos prestando. E agora eu falo com a diretora executiva da Santa Casa de Misericórdia de Pio e a Amanda Costa. Amanda, como o senhor José disse aqui, o SUS, essa tabela muito antiga, não reajusta os preços dos medicamentos aumentando, e agora o piso salarial dos enfermeiros também tendo que ser pago, a demanda com a receita não está batendo, não é mesmo? Infelizmente a gente vem passando, já por muitos anos, vem se arrastando esse problema do subfinanciamento do SUS, e o hospital não suporta mais, assim como todos os hospitais filantrópicos, está acontecendo um movimento nacional para a gente despertar a atenção dos governantes, para que é necessário fazer um financiamento adequado, para a gente conseguir atender a população de forma adequada. Certo, a Santa Casa já teve bastante melhorias, e esse retorno é preciso para poder manter o que a Santa Casa oferece para todos os pacientes, não só de Pio, mas também da região. Sim, com certeza, a Santa Casa tem melhorado muito nos últimos anos, muitas melhorias foram implantadas, e a gente fica muito triste, de ver cada vez menos financiamento, menos valorização para o hospital e para os nossos profissionais, e a necessidade só aumenta, a demanda da população só aumenta, então a gente precisa valorizar esse trabalho que foi feito, o nosso apelo hoje é nesse sentido. Tá certo, mas manda mais alguma informação que você acha importante passar aos nossos ouvintes? É esclarecer que a Santa Casa tem se esforçado muito, muito mesmo para atender cada vez melhor, o piso salarial da enfermagem é uma coisa muito merecida, é uma coisa que nós apoiamos, entendemos que é muito merecido, o reajuste dos plantões médicos, que há muitos anos está sem reajuste também, então valorizar as pessoas que trabalham na saúde é necessário, mas é necessário ter financiamento para pagar a conta, né? Sim, porque se não chega no fim do mês a conta não vai bater. É, a conta não fecha e aí a gente vai precisar fechar serviços, diminuir o atendimento e a população que já demanda tanto, o nosso atendimento já é limitado, como diminuir o que já é pouco? É a população que vai sofrer no final. Exatamente, então o apelo hoje é nesse sentido, para que os governantes entendam esse lado e façam realmente o financiamento adequado do SUS. E aí Aplausos